O que na minha opinião, na minha modesta opinião, só isso é um erro. Só isso é um erro? Um erro, um erro gravíssimo. É porque você tem trabalhado com juventude há algum tempo, né Arthur? Que nem nesse cursinho de vocês, você tem como precisar quantos alunos, mais ou menos, já foram aprovados em Universidade Federal? Se for contar somente universidades públicas, nós temos hoje mais de 300 aprovações. Olha que legal, gente! Em 11 anos, mais de 300 aprovações. 11 anos, vocês têm 11 anos de cursinho? 11 anos de funcionamento. Nós nascemos lá na igreja Nossa Senhora Aparecida do Cocaia, querido padre Enderman, que Deus o tenha. Ele foi quem abriu as portas para nós. Ele e o padre Romualdo, lá na igreja do Adriana. E ao longo desse percurso, é aprovação atrás de aprovação. Eu até estava vendo você me falando que vocês têm aprovação inclusive para medicina. Medicina também. Medicina veterinária, várias das áreas da medicina a gente tem. Seria uma das questões que poderia ser suprida a falta de médico na cidade de Guarulhos. Seria criar um projeto voltado a cursinho de medicina para jovens da periferia. Porque você acha... Você vê, existem projetos legais, mas vocês, por exemplo, você já tem uma história na cidade, certo? Vocês não foram convidados pelo atual prefeito para fazer parte desse agrupamento jovem que está se lançando aí na cidade? Que é esse que você acabou de dizer, que está voltado mais para... Formação profissional. Formação profissional. Vocês não receberam nenhum convite para estar junto? Eu acho que o prefeito também, ele, com os compromissos que ele assumiu na campanha, né? Que, embora o pessoal dele disse que ele não assumiu o compromisso, mas quando você disse que não assumiu o compromisso, é que assumiu o compromisso, né? Sim, todo mundo assume o compromisso. Não existe essa... Isso faz parte de qualquer prefeito assumir e ir a compromisso, porque senão ele não teria o apoio que ele teve. Verdade. Não adianta dizer que nesse puteiro tem virgem. Não tem virgem nesse puteiro. Não existe, né? Não existe. Então, o que acontece? Eu acho que é legítimo que ele governe com a equipe dele. Agora, ele poderia, por exemplo, ouvir os vários setores da sociedade. Isso não significa que a gente quer cargo no governo, até porque nem no governo do Almeida é lá estive. Então, para mim, tanto faz, tanto fez. Mas, eu acho que seria interessante ele ouvir os diversos segmentos da sociedade e ver de que forma ele poderia caminhar para um outro caminho que não fosse somente esse, da formação profissional. É, até porque, para formar um profissional, nós temos que educá-lo, né? Exatamente. Nós temos que, primeiro, ter uma formação boa acadêmica e tal. Então, o cursinho... Eu sempre venho elogiando, inclusive, o cursinho do Rômulo, que também está de parabéns, o vereador Rômulo. Porque eu noto que a gente tem que dar incentivo para essa meninada, né? Porque a grande maioria não tem condições de pagar uma faculdade. Verdade. Não tem condições. Sem contar que as universidades, elas, as pagas, com raras exceções, diga-se de passagem, as universidades pagas, elas não trabalham aquele tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, um aluno de universidade pública, isso não sei o que eu estou dizendo, não, são os institutos de emprego aí que trabalham. O aluno de uma universidade pública, ele tem muito mais possibilidade de ingressar no mercado de trabalho do que o aluno de universidade particular. É, então, gente, é complicado. Todo mundo fala isso. Aliás, até quando a gente apresenta um currículo de uma universidade pública, realmente é diferenciado, né, Arthur? A gente sabe, embora eu acho que quem faz a faculdade é o aluno, né? Porque tem aluno que ele pode se formar em... onde for? Em Harvard. Mas se ele não tiver a vontade de ser, né, ele não chega a lugar nenhum. Fica patinando. Fica patinando. Então, o que eu vejo é isso. Agora, você me disse aí, Arthur, que você estudou em colégio de padre, né? O que que você me diz, embora os valores hoje são outros, tem muita gente que acha que a igreja não tem que se intrometer e tal, mas eu acho que a igreja acaba ajudando muito, porque é um grande apoio na área social, sempre foi, né? O que que você acha dessas ações pastorais do Papa Francisco, que, aliás... Eu tô tomando água aqui com a Evotri, porque eu tô com medo da pergunta. Que esse Papa, ele veio pra inovar mesmo as coisas e a gente sente que ele é muito sincero, né, no que ele faz. Onde ele coloca a mão, sei lá, e... Não, ele tem um dom especial, não que Bento XVI não tenha. Bento XVI foi maravilhoso também, embora da cultura alemã... Mas esse é muito diferente. É, muito diferente. Da cultura alemã, ele era o mais expressivo possível. Se você conversar com o alemão, pelo mostrar um dente, você tem que ser muito bom, não pode? Tem, tem, tem. Os bichos são um rançudo mesmo. Mas eu acho que o Papa Francisco tá nos ensinando muita coisa boa. E não só aos católicos. De vez em quando, ele tem soltado umas aí pela internet, que são fantásticas. Aquela última que ele diz, que às vezes é melhor um ateu do que um católico hipócrita, por exemplo... Nossa, é, ele dá uma... É fascinante, é uma coisa... Nos ensina muito. Ele é uma catequese em pessoa. Ele sempre nos ensina, não apenas com palavras, mas com gestos. Eu tenho um amigo que estuda em Roma, um seminarista aqui de Guarulhos, e ele falou pra mim que o Vaticano hoje, a maior preocupação são com as saídas noturnas do Papa Francisco pra poder ajudar os pobres de Roma. Sério? É, porque Roma hoje, doutora, a Itália hoje tá muito empobrecida. A Itália também... Olha, falar com o Arthur é, com certeza, muita cultura histórica aqui, olha. Obrigado, doutora. Não sou tanto, mas eu agradeço. Então, quer dizer que dizem isso? O Vaticano hoje preocupa mais com essa questão, com a segurança do Papa. Ele sempre tem dispensado. Tanto que quando ele foi eleito, ele dispensou o colégio, ele dispensou os aposentos papais pra ir morar em Santa Mônica. Santa Mônica é um hotel não tão luxuoso, mas luxuoso também. Porque, eu não sei se você pensa assim, mas eu acredito que não precisa desse luxo todo, né, Arthur? Realmente é muito luxo. A gente vive, vê gente... Nós temos países que as pessoas morrem de fome ainda. Então, quer dizer, como que pode viver aquela luxuia? Eu concordo com ele. Mas é que, na verdade, doutora, a igreja é porque as pessoas que são leigas, elas não compreendem muito o significado das coisas. Muitos dos paramentos que o Papa usa são questões, digamos assim, que sacerdotais têm um valor simbólico para os católicos. Por exemplo, aquela diária de ouro. Muita gente fala, ah, o Papa não deveria usar isso. Mas ali tem um significado, por quê? Sim. Então, tudo isso. Agora, o que ele pode... Tirar. Tirar, ele está tirando. Essa parte que eu falo, os símbolos, as coisas que têm o valor há muito tempo, eu acho que é justo, que é correto. Agora, o que eu não vejo correto são esses... a vivência deles de uma forma luxuosa. Por exemplo, ele não quis viver lá... Nos aposentos papais. Pais e quis... e pelo que você está me dizendo, foi viver num lugar mais simples. Exatamente. A simplicidade, né? Porque a simplicidade é gostosa e eu acho que é assim que funciona a vida, né? Verdade. E ele também, quando... tem amigos que moram na Argentina, eles falam pra mim que quando ele foi a ser bispo de Argentina, ele era exatamente isso. E eu não sei se... e eu acho que você também pensa assim como eu. Aliás, eu acho que você é até um pouco mais simples, né? E a gente sempre falou muito sobre isso. Aliás, eu e o Arthur, nós brigávamos muito. Eu pela direita e ele pela esquerda. Eu não sou tão esquerda assim. É, né? Foi mal. Arthur, é, foi mal. Agora não, mas eu digo. Nós dois, nós tínhamos dias e você ia ir no escritório. Eu falo, Arthur, eu tenho prazo, mas eu não posso deixar de brigar com você. E você sentar lá perto de mim e a gente falar. Você defendendo o PT e eu colocando coisas que eu não achava tão boas. E que hoje, às vezes, eu até vejo de uma outra forma, porque eu também não tinha o mínimo conhecimento político. Hoje, tendo esse conhecimento, eu vejo que as coisas não são exatamente do jeito que eu expunha pra você. Eu aprendi muito com você, politicamente falando. Na verdade, as pessoas, elas cometem erros, né? Pessoas do PT cometeram os seus erros, acertos. Dentro do PSDB, eu tava até, na quinta-feira da semana passada, tomando um café com um amigo meu do PSDB de São Paulo. Que ele é líder em movimento de ocupação lá em São Paulo. Olha só, movimento de ocupação no PSDB de São Paulo. Não é, é, a gente não ouvia dizer isso, né? Mas tem. E aí, o que que acontece? Eu estive tomando um café com ele e falou comigo, Professor, a vida é tão bela, não seria mais prática a gente pegar os bons do PT, os bons do PSDB, os bons do PSDB, os bons do DEM, e formar um grande conjunto nacional pra defender esse país, desse monte de ladrão? Então, quer dizer, existe coisas tão simples na vida, mas que às vezes a gente quer complicar. Às vezes pela vaidade humana, às vezes pela... Por várias questões, né? Por egos pessoais. Sim. Mas eu acho que existe acertos geniais dentro da esquerda e erros também estratégicos que a esquerda cometeu. Você, muitas pessoas que estão nos assistindo sabem disso. Você foi candidato a vereador. Foi. E, aliás, muito bem votado. Foi candidato pelo PT. Sim, agradeço aos quase 1.800 votos que eu tive. Então, quase 1.800 votos. Muitos votos, né? A gente sabe o quanto custa pra gente que não tem a condição financeira daquele jeito. Então, a gente sair de porta em porta, que nem a gente fez. Conversando. Conversando, pedindo apoio de um e de outro, não é fácil. Não, não é. E me fala uma coisa. Agora, nessa atual situação do PT, você acha que vai acontecer o quê com o PT? O PT muda de nome, como tem feito os outros partidos? Porque... Ou você acha que ele vai se manter firme e forte, com a mesma ideologia? O que você vê? Eu acho que antes de se... Não sei se isso está dentro dos planos da direção nacional do PT. Se tiver, vai ser um erro. Eu não participo muito desses debates, então eu não posso opinar sobre isso. Mas eu acho que antes do PT mudar de nome, o PT precisa fazer uma autocrítica. Uma autocrítica dos erros que cometeu. Sim, sim. E quais são os erros? Eu não estou dizendo a questão da corrupção, porque eu não acredito nisso que estão dizendo. Eu me refiro às alianças que foram feitas. Foram alianças erradas. Se você for pegar hoje o índice de partidos incriminados no Brasil, o PT não está em primeiro nem em segundo lugar de partidos que cometeram corrupção, que tem gente presa. Sim. O primeiro é o PP do Malu, PSDB. Olha aí, rolando do PP. Então, todos os partidos muito piores que nós. Agora, isso.